Eu sou da equipe vermelha, então vamos lá. Pessoal, temos que proteger a cama, porque se a gente não proteger a cama, os inimigos podem quebrar. Os remos quebram o silêncio da madrugada. Temos que proteger muito bem. O breu embaça nossa visão. Eu vou aqui com o meu amigo. Vamos aqui, meu amigo. Pessoal, eu voltei aqui. O que é mãe? Bom dia, bom dia. Tá. Então, pessoal, eu vou ter... Ele vai vir aqui... Matar o verde, tá bom, pessoal? Então, pessoal, eu vou ter aqui... Pode estar aqui em até 10 metros de proximidade. Às vezes, tem o raseiro. É, às vezes tem o raseiro, mas às vezes só no...